Um grande abraço para todos vocês, eu sou o Thiago Leifert, ele estou ao lado de Caio Ribeiro para a transmissão deste jogo de Copa. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre este jogo de hoje, o que a gente pode esperar? É difícil, Thiago, é um confronto muito equilibrado, assim que a bola rolar a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. A Bíblia A Bíblia E está aí para vocês a escalação do time da casa, olha só. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertos. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro da área, ou partir para a definição também, são várias opções de ataque. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com três na frente mesmo, Thiagão, abrir o jogo, ir para cima. A gente espera uma atuação segura, firme de Mermet e Dirás no jogo de hoje. Começa o jogo, todo mundo animado, Caio está animado. Blind Schneider Vinaldo Vai pintando uma boa jogada por aqui. Robin Jansen Bela interceptação, numa hora perigosa. Recebeu de volta. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruzamento na área. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Entregou a bola para a defesa. Pode ser um ataque. Cavani E aí o chute não saiu do jeito que ele queria, a bola para fora. Vinaldo Vai pintar ataque perigoso. Pode ser agora. Saiu a conclusão. Uma defesa plástica do goleiro para evitar o gol. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. A jogada foi interrompida e tem escanteio marcado. O Cavani está jogando demais. Eu sou muito fã do Cavani, Caio. Como ataca, defende, está em todos os lugares. É um cara demais mesmo. Se depender do histórico dele, abre parênteses. Jogou muito no Nápoles. Fecha parênteses. A gente pode esperar muita coisa boa, Thiago. Dizem que ele sempre faz a mesma jogada. E é verdade. Ele sempre faz a mesma jogada. Mas o resultado é sempre igual. Gol, escanteio. Ele joga demais. Robben. Canhotinho, habilidoso, driblador, ciscador. Você sabe para onde ele vai sair. Mas ele sai do mesmo jeito. E a jogada tem tudo para ser boa. Cavani. Sanchez. A bola desviou. Saiu para esse canteio. Caio Ribeiro, que já teve seu dia de goleiro. Quer ver a defesa de novo. É difícil jogar ali embaixo das traves, viu, Thiagão? Mas ele foi muito bem. Esse goleirão pega muito. E a gente conta a história para vocês. Bando direto. Bola bloqueada no meio do caminho. Jansen. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vinaldo. E é gol. Gol. Agora o time está na frente. Eu quero ver de novo como essa bola entrou. Deixaram o goleirão na mão. Ele fez a defesa. A bola sobrou. E ninguém apareceu para ganhar o rebote. Sanchez. Godin. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. É o gol que vai deixar tudo igual. Saiu por muito pouquinho. Valeu a tentativa. Começou a blitz pelo gol de empate, Thiago. O lance pode ser perigoso. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Nessa dividida, a bola sobrou. Assim é falta. Replay do gol pintando na tela para vocês. O time passou a frente no placar. A bola saiu. Lateral marcado. Weltman. Snyder. Memphis. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Jansen. Jansen. Bateu para o gol. E guardou. Gol. Sanchez. Sanchez. E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. Lodeiro. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Aí fica fácil para o goleiro. E aí fica fácil para o goleiro. Tentou o passe. Entregou de graça para a defesa. Beleza de bola enfiada. Cavani. 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 Mais um pouco ia ser lateral, hein? Que vergonha. Caio Ribeiro. Hora de você falar de um dos destaques de hoje. Ele está com o gol. Ele está em um dos destaques. 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 A análise das finalizações mostra como ele está chegando bem. E o gol que ele marcou é uma prova disso. Três de acréscimo. Snyder. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Direto para o gol. Grande defesa. Sem rebote. Está aí o apito do árbitro. 2 a 0. É o placar. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. 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 Lodeiro. É muito passe e nenhuma objetividade. Cruzou. E o Bandeira está confirmando tiro de meta. Edinson Cavani vivendo um dia ruim, Caiova. Olha só o desempenho dele nas finalizações, Thiago. Quase nada. Ele precisa jogar muito mais do que isso para ajudar o time a reagir e evitar essa derrota. Memphis. Ganhou a dividida. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. Não foi um primeiro tempo ruim. Ele conseguiu um gol depois de muito esforço. E é um dos responsáveis por terminar o primeiro tempo na frente. Cruzamento era cheio. É pênalti. O professor nem pensou duas vezes. 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 O goleiro defendeu. Eu achei que ele foi um pouco displicente, Thiago. Memphis. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Vinaldo. O goleirão encaixou bonito. Está sem marcação e ele vai avançando. A bola saiu. Tiro de meta. Está marcado. Tem que mexer no time mesmo. O time está perdendo. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Robben. Memphis. O time toca a bola. Não se precipita. Bela partida do jogador defensivamente. Está bem, hein? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Sanchez. Pereira. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Saiu a conclusão. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. Bola para fora. Blind. Snyder. Robben. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Vai pintar ataque perigoso. Linda jogada. Que boa bola enfiada. Matou a defesa. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Boa chegada da zaga. Robben. E ele se manda para o ataque com a bola. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Vai para o gol. Linda a ponte do goleiro. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Perdeu a posse de bola. Perderam a posse de bola. Aí o juizão querendo participar. Sanchez. Lodeiro. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Pereira. Polêmica. Caio Ribeiro. O juiz deu falta e é perigosa. Eu não vi intenção, Thiagão. Mas o toque de mão existiu sim. Ele foi no mínimo imprudente nesse lance. Técnico mexe no time. A chance era ótima. A bola não entrou. Villens. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Que presentão para o adversário. Jansen. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Sneijder. Stroessman. Não dá tempo de mais nada. Acaba o jogo. 2 a 0. Grande resultado. O time está firme no campeonato. Vitória merecida, Thiagão. Em jogos de... Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.